Eu acho que o nosso sistema de educação sofre do mesmo mal que estávamos a falar há pouco. Estamos passos atrás da tecnologia. Porque é um sistema que ainda tem muitas bases do telurismo, em que formamos as pessoas para aquela função e pronto, não é preciso mais. Entram na escola, sentam-se na secretária, aprendem e vão para casa e eventualmente poupam um emprego. Eu quando saí da escola, uma amiga minha gizava imenso comigo, porque eu dizia-lhe Eu não sei fazer nada. Não faço ideia do que é que eu quero fazer daqui para a frente. Ok, vamos para a universidade, vamos para o secundário, mas eu ainda não percebi isto. Vou para o desemprego. Era o que eu lhe dizia sempre. E ela gizava. Mais nada. Vai desencontrar qualquer coisa. E eu imagino que, visto que o sistema, apesar de tudo, ainda não mudou tanto quanto isso, e a minha mãe é auxiliar da ação educativa, portanto, eu ainda estou um bocadinho ligado. Visto que o sistema ainda não mudou tanto, e já lá vão umas décadas, é pá caramba, e agora, não é? Onde é que estão as aulas nesse sentido crítico? Eu próprio só comecei a ter filosofia no nono ano. E era péssima filosofia, portanto. Depois, as outras áreas, informática, havia uma sala de computadores e a única coisa que nos ensinavam era vamos lá mexer no Word, certo? Mas e a parte de criatividade, juntar à tecnologia? Ainda não há assim essa interação. Havia as aulas de... Tecnológica. Em que realmente podíamos brincar um bocadinho com circuitos elétricos, mas não passava daí. E hoje em dia há tantas coisas que podemos usar para os miúdos, seja para construírem qualquer coisa, seja para programarem qualquer coisa, mas não estou a dizer que tenham que aprender a programar, mas só que comecem a construir coisas por eles. E ensiná-los, se calhar, a olhar para tudo como um problema. Porque no final de contas é isso, não é? Nós de cada vez que estamos num emprego ou que estamos a conversar com alguém, tudo o que nos chega e que nos causasse algum desconforto é um problema para resolver. E o processo é muito simples. É, vamos contextualizar, vamos avaliar as opções, qual é que funciona melhor. Esta parece funcionar bem. E voltar a repetir para ver, ok, funciona melhor se eu fizer aqui estes ajustes. Isto é um processo que é transversal e que pode ser aplicado à produção de conteúdo, para jornais, para rádio, para o que for. E pode ser aplicado para a construção de obras de arte, pode ser aplicado para a construção de coisas novas, de tecnologia. Acho que falta isso. Acho que falta quebrar um bocadinho os silos que existem nas escolas e pôr as disciplinas a funcionar um bocadinho mais em conjunto. Tchau, tchau.